Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na Coluna Drone tem voo do SG906 Pro 2. Muito obrigado pela sua presença, você que curte aqui nossos vídeos aqui da Coluna Drone, muito obrigado pela sua, essa parceria que vocês tem conosco, obrigado também para você que está chegando agora, primeiro vídeo que você está assistindo aqui na Coluna, seja bem-vindo, por favor se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone, toda semana tem vídeo novo para vocês, de drones que são bons e bem baratos, como essa máquina aqui que nós vamos mostrar para vocês. Hoje nós vamos fazer o teste dinâmico dele, porque é que eu gosto de fazer o teste dinâmico com esse tipo de drone? É simples, drones que tem a proposta de fazer filmagens, ele tem que ter como característica voos mais suaves, maior estabilização do drone, ou seja, não pode ser aquele drone assim que é levado facilmente pelo vento, e para poder fazer essa, para a gente ver como é que ele se comporta dinamicamente, é legal a gente fazer algumas curvas, ver a freada dele, ver se a gente girar o drone em cima do seu eixo vertical, se ele vai sair, por acaso ele vai sair, começar a descer, não é? Então tudo isso afeta a qualidade do nosso voo, então nós vamos fazer esse vídeo hoje aqui para vocês, o SG906, para mostrar para vocês como é que ele se comporta, no próximo vídeo, depois desse aqui, nós vamos colocar imagens aqui desse drone legalzinho, hoje eu estou aqui, mais uma vez aqui, nossos, aqui em Itaquera, onde eu faço os nossos testes e tudo mais, o dia está meio fechadinho aqui, e isso me lembra o dia que eu fiz, uns três dias atrás, eu fiz um voozinho bem curtinho com ele, em torno de 10 metros, estava com o tempo mais ou menos fechado, e aí eu fiz apenas alguns voos bem curtinhos, 10 metrinhos de distância, 10 metrinhos de altura, e aí começou a querer chover, e aí acabei guardando o drone antes que chova, a gente não quer molhar esse bichinho aqui, porque ele é muito legalzinho, tá? Então vamos fazer rapidinho, antes que comece a chover também, e vamos mostrar para vocês como é que ele se comporta em voo, tá certo? Eu lembro você também, se você quer drones da DJI, novos ou usados, ou você quer manutenção de drones, tem aqui a nossa parceira também, a DroneLivre, liga lá, link na descrição, liga lá e fala que você veio aqui através da coluna drone, tem condições especiais para vocês. Aliás, eu também lembro também que o link desse drone aqui, está na descrição do vídeo também, quem mandou esse drone aqui para a gente foi a nossa parceira, a Banggood, pessoal, vale a pena você estar, você está aí, entrando nesse link aqui embaixo, e conferindo aí o preço campeão dessa máquina aqui, vale a pena, adquira usando aqui o link aqui do nosso canal, você ajuda o nosso canal, e também, especialmente, pessoal, vocês incrementam aqui a visibilidade desse hobby, que para um é hobby, para outro é profissão, o hobby de drones aqui no nosso país, vamos aumentar cada vez mais essa visibilidade, beleza? Antes de começar a fazer o voo, a gente tem que fazer o quê? Claro, calibrar essa máquina. Como é que a gente vai calibrar? Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, mas basta você, ligando o drone e o controle, pressionando esse botãozinho aqui, pressionando esse botãozinho aqui, e aí você faz voltas para a direita, depois você vira com o gimbal para baixo, para a direita também, no sentido horário, e está pronto, está certo? Vamos aproveitar que nós estamos em um lugar que é longe de qualquer tipo de interferência eletromagnética, para fazer isso aqui rapidinho para vocês, está bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, já estamos com sete satélites aqui, e ele já deu aquele sinal mais forte, né, aquele pi, mais forte, indicando que ele saiu do modo número 1 para o modo número 2, tá? Lá no nosso vídeo, que eu faço o overview dele, eu explico qual é a diferença desses modos aqui, assiste aquele vídeo lá, e venha assistir, para depois você entender como é que funciona esse painelzinho aqui de controle, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Então, vamos pressionar aqui, ó, o iPad já está ligado aqui, por enquanto eu vou ter que usar o iPad, né? Vamos apertar aqui o botão de foto, né, da câmera. Prontinho, ó, ele entrou no modo de calibração, vamos pegar aqui o drone, mais ou menos um metro de altura, e vamos girar. Olha lá, deu um bip para baixo, vamos girar. Pronto, tá aí, calibradinho, prontinho para voar, tá certo? Vamos lá, ok. Tá aí, pessoal, primeira decolagem. Dronezinho. Tá bem estável em relação à posição, pessoal, tá ventando pra caramba, como vocês podem ver aqui, ó. Tá ventando bastante, e o drone tá suportando esse vento. Muito legal. Vamos fazer aqui, ó, ele tá variando um pouquinho a altitude, tá? Naturalmente, o barômetro desse tipo de drone é bem mais simples do que outros drones DJI, FIM, etc, tá bom? Lembrando, pessoal, é um drone de baixo custo, beleza? Dez satélites, agora sim, já tá firmado o Home Point, que é essa região aqui que a gente decolou. Vamos lá, vamos pra frente aqui um pouquinho. Quando a gente dá stick total pra frente, ele varia um pouquinho a altitude, tá? Como vocês podem ver, ele variou em torno aí de uns 50, 60 centímetros, vamos voltar com ele. Bastante vento, ele tá resistindo bem o vento, isso é bom, tá? Eu afastei aqui intencionalmente, tá, pessoal? Vamos virar agora aqui a proa dele pirando pra nós. Muito legal, muito legal. Vamos agora, pessoal, fazer aqui um deslocamento aqui mais acentuado. Deixa eu trazer ele mais pra cá, vamos vir mais pra cá, ó. Vamos fazer um deslocamentinho aqui. Bastante vento hoje. É normal ventar aqui, tá, pessoal? Aqui nessa região onde eu tô aqui, venta bastante mesmo, tá? Agora fazer um deslocamento de velocidade máxima. É, a velocidade máxima dele é bem baixinha, tá? É em torno aí de uns... Eu estimo aí que seja uns 30 km por hora, mais ou menos. Vamos trazer ele aqui, descendo, fazer uma descendente pela esquerda. Mais uma descendente. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir pra cá, ó. Vamos supor que você queira fazer uma espécie de panorâmica, não é? Vamos fazer aqui um giro em cima do eixo vertical dele. Ele varia um pouquinho aí a altitude. A posição até que tá razoável, tá, pessoal? Ó, tá começando a variar um pouquinho. Lembrando que aqui tá batendo bastante mesmo, o vento tá bem forte. Tá vendo, ó? Ele tá oscilando verticalmente. Pra direita. Movimento bem lento, pessoal. Bem lento, isso é bom, né? Geralmente quando a gente vai fazer voos com drones de filmagem, é interessante que ele seja um pouquinho mais lento mesmo, tá? Vamos fazer aqui um teste de frenagem. Vamos supor que você tá voando, de repente você encontra um obstáculo, tá? Virei a proa do drone pra nós. Aceleração máxima, estica o todo pra frente e solta. Ele escorrega um pouquinho, tá? Ele não fica tão travadinho igual em outros drones mais caros, tá? Até porque, é assim, deveria frear mais, né? Afinal, de contas, a velocidade máxima dele é bem pequena, beleza? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Vou trazer ele pra cá. Vou tentar, ó, a auto-decolagem, o auto-pouso. Vou fazer esse teste também. Vou pousar ele aqui, porque aqui o mato tá alto hoje, pessoal. Então... Vou trazer ele aqui. Tô pousando manualmente, tá? Beleza? Agora teste de return to home, tá? Então, esse vai ser o novo ponto de... Do home point, né? O ponto de partida, né? Tem que ser também de chegada. Então, vamos lá, pousada. Vamos fazer uma decolagem manual. Vamos subir aqui. Deslocar. Afastar aí. Aqui tá mostrando 18, 20, 25 metros de altura de distância, 20 metros de altura. E vamos acionar, então, o return to home. Aqui no controle de moto tá mostrando o return to home. Ele tá subindo pra 15, 16, 17 metros de altura, 20 metros, 40 metros de distância. E tá virando a ponta, a gente tá subindo pra 20 metros de altura. Tá voltando. Tá voltando. Legal. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Tá chegando aqui na vertical onde ele decolou. Tá fazendo uma curva agora pra mesma posição que ele tinha decolado. E tá pousando exatamente aí. Vocês viram o que aconteceu, moçada? Ele viu que ele tinha pousado. Ele tentou fazer um pouso mais próximo, né? Mais acurado. Ele tentou corrigir isso a baixa altura. Isso não é muito legal, tá? O ideal é que ele pousou. Não é exatamente aquela posição que ele decolou, que ele fique lá. Que ele não tente voltar automaticamente. Então, ainda mais na condição de vento de hoje, é interessante que você assuma o controle e você faça o pouso dele. Beleza? Mas tá excelente, pessoal. Excelente mesmo. Tá bom? Bom, agora nós vamos fazer um mini long range, tá bom? Então, vamos fazer aqui a decolagem manual dele. Subindo aí até... Tá com 10 metros de altura. E vamos nos afastar. Eu vou pressionar aqui o speed, pessoal, porque ele tá muito lento, tá? Como tá ventando, ele tá tentando compensar o vento e tá bem lentinho, tá bom? Vamos subir aqui pra 20 metros de altura. Ali, ó. Ele tá ali, ó. Tô visual com ele. 30 metros de altura. Tô aproando o vento. A velocidade dele, teoricamente, reduz um pouquinho. Ó lá. Lá vai. Tá vendo, ó. Começou a reduzir a velocidade, porque ele tá... Ele tá aproando o vento. E mesmo na velocidade que eu aumentei aqui, que você apressiona aqui, você aumenta a velocidade. A velocidade tá bem menor, tá? Ele tá aproando o vento. Tá com 100 e... 200 metros de distância. Já estamos sobrevoando ali a vertical da próxima FATEC ali, né? O SESI, alguma coisa assim. Ali do lado do estádio. Eu tô fazendo isso aqui visual, tá, pessoal? Não estou... O iPad tá ali em cima do carro. Tô tomando cuidado aqui, ó. A velocidade tá reduzindo bastante. Tá bem reduzindo, por exemplo, por causa do vento. Deixa eu aprovar ele aqui. Muito legalzinho, viu, pessoal? Muito bacaninha. Agora eu vou trazer ele manualmente pra cá. Olha lá. Agora tá vindo igual um canhão. Bacana. Não sei se dá pra ver, pessoal, porque realmente tá ventando. Vamos supor o seguinte, ó. Você tá aqui... E aí você perdeu o sinal. Vamos pressionar, então, o retorno de um bar. E aguardar a aérea. Nesse caso, ele tá voltando. Ele tá... Mantendo os 40 metros de altura. Tá? E agora aqui é a região onde ele decolou. Eu me afastei de 200 metros, mais ou menos, de distância. Tá bem. Compensando o vento. Baixando a lateral direita. Se aproximando. 40 metros de altura. 20 metros de distância do home point. Muito legal, pessoal. Onde ele decolou. Bonitinho. Vamos cancelar aqui. Vim manualmente. Vamos fazer aqui algumas últimas curvinhas com ele. Ver o comportamento dinâmico dele. Vamos lá na FATEC. Lembrando que a escola tá fechada. Tá bom? Ventando bastante. Aí ele acaba não vencendo o vento. Ah, ó. Chegou a 25% da bateria, ó. Ele não tá indo mais, ó. Tá vendo, ó. Ele não tá indo mais. Tá bom? Porque ele já tá com 25% da bateria. É hora de nós pousarmos. Lembrando que eu não vim com a bateria full, tá, pessoal? Não tava cheia. Tava carregada, não. Tá? Tô vindo aqui na mão. Ele já tá ali piscando. Indicando que a bateria já tá começando a ficar mais fraca. Vamos lá. Vamos pousar. Trazer o droninho pra cá. Sempre com a proa virada, a cauda do drone virada pra você. E você vem aproximando e pousando o drone. Certo? Tentando pra caramba. Legal. Bom, pessoal. Teste dinâmico do drone. É um drone justo, tá certo? Não é nada daquelas coisas maravilhosas em relação à qualidade de coa. Que é muito suave. Estamos lembrando. Mais uma vez estamos falando de um drone de baixo custo. Beleza? Deixa eu ver a temperatura dos motores. Friozinhos muito bons, né? Tá morninho. Muito bom, tá bom? Olha, pessoal. Estou muito contente aqui com a qualidade do produto. E pelo preço dele. Pelo preço dele, pessoal. Realmente muito bom, tá bom? Você tem bastante segurança com esse drone aqui. Eu lembro pra você que o link desse drone está aqui na descrição. Aproveita, pessoal. Tem cupom de desconto. Compre através do nosso link. É um link seguro. Link oficial aqui da coluna drone, tá certo? Também não se esqueça também de mandar o link desse vídeo aqui pros seus amigos, tá bom? E não perca, no próximo vídeo nós vamos mostrar imagens feitas através dessa câmera, que é o mais importante. Beleza? Curte o drone, goste do assunto. Se inscreva aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo pra vocês. E a gente se vê, claro, no próximo vídeo do SG906 Pro 2 Beast.